Oi turma, tudo certinho? Graças ao nosso bom Deus, muito bem-vindos a mais um informativo, mais uma instrução para você dentro do Caixa Tem. Se você é beneficiário do Bolsa Família, recebe ou não, não importa se você recebe ou não, o seu benefício através do Caixa Tem, você precisa ter bastante atenção com respeito às atualizações e é isso que a gente vai explicar para você e trazendo para todos duas formas de como fazer sua atualização. Antes de tudo, eu já quero deixar bem claro que aqui a gente não está ensinando e nem incentivando o qual você venha a omitir alguma informação sua, mas você precisa fazer a atualização correta caso você se adeque ao perfil daquilo que a gente vai explicar para vocês agora, pois isso pode comprometer o seu benefício, principalmente até mesmo o CNIS ou qualquer outro tipo de análise de dados financeiro dentro do programa Bolsa Família. Sabemos que está tendo agora bastante atualizações, bastante averiguação e você tem que se atentar quanto a isso, tá? Mas antes eu já te convido a se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Teve dúvida ainda assim? Por gentileza, deixe nos comentários abaixo que será um enorme prazer responder e ter todos vocês aqui, beleza? Mas se demora essa enrolação, vamos para o que interessa. Gente, presta bastante atenção com essa informação aqui. Eu estou dentro do aplicativo Caixa Tem, o meu aplicativo está atualizado, é a última versão, mas vocês vão vir aqui nesses três pontinhos do canto superior direito, vai clicar e aqui vai vir em configurações. Bom, se a sua versão não está atualizada, provavelmente vai aparecer aqui ao lado e caso ainda assim não apareça aqui ao lado, você vai na loja de aplicativos, coloca lá como se fosse baixar, coloca lá Caixa Tem e lá vai aparecer se precisa atualizar, se tem uma nova versão ou não. Pois quando você fizer a sua correção dentro do aplicativo do Caixa Tem, caso você não consiga, não tenha êxito de fazer aquilo que eu vou ensinar para vocês, então provavelmente está desatualizado, beleza? E também você só pode fazer esse passo uma vez a cada dia. Então após a meia-noite você consegue fazer caso você faça algo de errado. E também, se o sistema estiver fora, pode apresentar também algum tipo de falha e você tenta em outro horário ou em outro dia, beleza? Então a gente vai vir aqui em dados pessoais. Bom, isso vai se adequar àquelas pessoas, seja que trabalham ou aquelas que estão sem ocupação, certo? Mas eu vou ensinar para vocês aqui os dois passos. Renda e profissão. Quando eu falo em questão da renda, olha só, dentro dessa conta, isso aqui é uma conta, muita gente não dá até nem muita importância e você fala, ah, não é nada demais, isso é apenas uma conta, não tem pacto. Gente, tem pacto sim, até porque é a sua declaração e que o governo quer isso, uma declaração sua que você recebe determinado valor, sendo que não condiz com sua realidade dentro do cadastro único. E assim você pode entrar em uma malha fina e perder até mesmo o benefício, tá? Então o melhor a fazer, mesmo que muitos falem, ah, mas eu conheço não sei quem, conheço fulano, eu sempre tive aqui minha renda de mil reais, nunca tive problema. Mas é melhor corrigir, não custa nada, né? Então é melhor prevenir do que remediar, né? Depois está aí na porta do CRAS, tendo todo transtorno, tendo que pegar fila, aguardar, então é melhor corrigir, fazer tudo direitinho. Bom, nessa opção eu tenho aqui, ó, profissão, vendedor, domicílio, ambulantes e bancas, é onde me dá a oportunidade de colocar quanto eu recebo. Nesse caso eu coloquei aqui 55 reais a minha renda, tá? Então é uma renda a qual eu sei que eu vou ter todos os meses, mesmo que ainda assim eu receba hoje 100, amanhã eu não receba nada, então é um cálculo, né, que eu fiz. Então minha renda é essa aqui e o tempo. A gente vai vir aqui em alterar dados. Ó, perceba que tem essa opção aqui, ó, eu tenho renda formal, trabalho de carteira assinada, ou serviço público, ou aposentados e pensionistas. Lembrando que isso é declaração sua, tá? Então, abaixo tem assim, ó, eu trabalho por conta própria, tenho um trabalho informal ou sou autônomo. Estou desempregado e não tenho renda de trabalho. Então aí você vai selecionar um desses dois. Se você selecionar esse daqui, vamos aqui, ó, você vai vir em próximo, e vai vir aqui, ó, outras profissões. Próximo. E aqui em cima você vai colocar, ó, sem ocupação. Valeu? Coloca aí sem ocupação, e dá um próximo. Ou, vamos dar outra opção aqui pra vocês, vamos voltar mais uma casa, mais uma, e a gente vai vir aqui, ó, eu trabalho por conta própria, tenho um trabalho informal ou sou autônomo. Aqui você vai colocar a sua renda mensal, certo? Como autônomo. Vou colocar aqui, 60 reais. Eu não sei se vai valer, gente, porque o caixa tem que estar com problema, hoje, na data que eu estou fazendo o vídeo. É até bom que se esse problema der, dá pra vocês verem que realmente não é só com você. Mas, ainda assim, é possível que eu não consiga, porque eu já tentei hoje, né? É, à noite aí, tentei fazer esse vídeo, e aí, quase não ia. Então, a gente vai vir aqui, no Vzinho, a renda, próximo. Vou colocar aqui um ano. Lembre que lá estava 55 reais. Vou clicar em próximo. Vendedor, aqui, ó. Vendedor a domicílio, ambulante, ou trabalhador em bancas. Vou colocar esse. E vou clicar em próximo. Agora, eu vou colocar minha senha aí, do caixa tem, certo? Após colocar a senha, é só clicar aqui. Aguarda. Pronto. Tudo certo. Seu cadastro foi atualizado. Vamos validar novas ofertas, pra você aguardar até 10 dias, para consultar. Acompanhe todas as novidades aqui no caixa tem. Entendi. Vamos voltar. Aliás, vamos clicar aqui, ó. Renda e profissão. Olha aqui. Já alterou, tá vendo? Então, é isso aí, turma. Agora, se você bota sem renda, né? Então, eles vão fazer um cálculo, ou eles vão pedir que você coloque a sua renda ainda assim. Então, a melhor opção é essa, né? Caso vocês trabalhem ou façam algum bico, mas se não tem ocupação, faz a opção de não ter ocupação. Beleza? Então, se você ainda assim tiver dúvida, por gentileza, deixe nos comentários abaixo, que será um enorme prazer responder a todos vocês. Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus, e valeu.